Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje é sexta-feira, dia de vídeo aqui no canal e hoje eu vim compartilhar com vocês como que eu decorei a minha sala e a minha varanda para o verão no tema tropical, né? Bem, tudo a ver com o verão, eu espero que vocês gostem, vim compartilhar com vocês, peguem as ideias, se você ainda não é inscrito aqui no canal, está chegando agora, se inscreva, sejam muito bem-vindos, tá? Dê aquele joinha já para a divulgação do meu canal, né? Para poder me ajudar a crescer e vamos lá que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou lá para a varanda para começar a mostrar para vocês desde a varanda até aqui na sala, então vou virar aqui e vocês vêm comigo, seja muito bem-vindo ao meu lar, tá? Bem, gente, então iniciando aqui na varanda, eu coloquei esse arranjo que eu mesmo fiz aqui, né? Isso aqui, gente, era um socador de alho que eu comprei na Praça 2, mas eu não usava ele, não tinha utilidade para mim na cozinha, só ficava na gaveta de enfeite, Então eu decidi colocar aqui, eu coloquei argila e essas pedrinhas, essas folhas de costela de adão, comprei na Vivian Festas, tá? Foi 2 reais cada uma, aí eu coloquei aqui e eu coloquei esse tucano para poder combinar com aquele trinho. Aí aqui eu tenho esses buchinhos que eu amo, aqui eu fiz esse quadro com folhas e flores artificial, coloquei esse passarinho. Aqui tem esse azulejo, Lar do Cilar, sejam todos bem-vindos ao meu Lar do Cilar. Então vamos entrando aqui na sala, e quando a gente entra, a primeira visão que a gente tem é esses quadrinhos aqui, tá? Então, gente, eu fiz essa composição de quadros que eu estou sempre mudando, né? Quem me acompanha sabe que eu estou sempre trocando as imagens, enfim, tem quadrinhos novos também, tá? Esses daqui, esse aqui eu comprei na loja Tids, tá? Eu paguei, acho que foi 7 ou 8 reais, tá? Nesse daqui. Aí, esses dois eu também comprei na Tids, mas veio com outras imagens de brigadeiro e eu não queria. Então, o meu esposo imprimiu pra mim essas duas imagens na internet, tá? E eu coloquei aí e pintei de dourado com tinta para artesanato metálica, tá? Dourada. Aí, gente, aqui foi o flamingo que eu aproveitei do meu aniversário, né? Que eu usei na decoração. Também serve pra mim usar como mesa posta. Aí eu coloquei ele aí, só tá apoiado em cima do revestimento. Essas borboletas são de cartolina preta, que eu fiz e colhei com durex, tá? Eu não segui molde nenhum, eu fiz no olho mesmo, tá? E achei que deu um charme aí. Aí, esse quadrinho aqui eu comprei, ele é novo, comprei no caçula. Paguei 13 reais, tá? Que tem essa frase. Liberdade para sonhar, ousadia para voar. Esse aqui eu já tinha mostrado pra vocês. Comprei no Amigão, tá? Se eu não me engano, foi 8 reais. Esse aqui é o mais novo, que eu comprei numa loja de quadrinhos no shopping aqui da minha cidade, que é em São João de Meriti, lá no shopping Grande Rio, tá? Eu amei, porque eu queria muito um quadrinho de cacto e ainda não tinha, né? Então, eu amei esse, tem tudo a ver meu lar, minha paz, né? Aí aqui, gente, esse daqui em breve vai sair, porque eu tô achando que ele não está combinando, esse aqui de Londres, tá? Eu quero achar um outro quadrinho, tá? Mas enquanto eu não acho um quadrinho legal, bonito, que combine com essa composição aí, com esse tema de tropical, né? Eu vou deixar ele aí. Mas ele vai sair daí, ele não vai ficar aí, porque eu acho que ele não tem nada a ver com os outros, tá? Esse aqui é o de fé, que eu mesma fiz. Esse aqui fica a mesma, o durinho. E meu espelinho. Aí aqui, gente, cachorro do vizinho de novo, né? Aí aqui fica o meu aparador, com as minhas portas de retrato. Aqui eu coloquei essa planta de espada de São Jorge. Ela é de verdade, tá, gente? Eu arrumei com a vizinha, que estava jogada, ninguém estava cuidando, ela estava morrendo. E eu peguei para cuidar, tá? Aí isso aqui, esse vasinho foi o que fiz, com um pote plástico, né? Furei embaixo, para quando tiver que molhar. E colhei essa junta. Coloquei aqui em cima do aparador, porque minha gatinha, ela não tem costume de subir no aparador. E espada de São Jorge, ela é tóxica para gato, né? Então, a gente tem que ter esse certo cuidado, de não deixar no baixo, ou em lugar que ela acesse. Então, como é que ela não tem costume de subir, eu deixei aqui. E aqui mais essa moldinha. Uma mesinha de computador do meu esposo, né? De trabalho dele. Aí aqui meu baú, vocês já conhecem. Aqui tenho esse arranjo, esse vaso que eu mesma fiz. A minha sala, gente, a proposta dela é uma proposta rústica. Eu gosto muito de coisas rústicas. Então, agora eu dei essa cara nova, né? De decoração tropical rústica. Já já vou mostrar o quadro de lousa com a mensagem, que eu sei que vocês gostam. Aqui tem minha mesinha, que fica o porta controle, um buchinho que eu amo. Eu mesma fiz essa pintura também. Aí aqui, gente, esse tecido do sofá é aquele tecido que eu usei como painel no meu aniversário, que minha irmã me deu esse tecido. Ela não queria mais, eu usei como painel no meu aniversário e já aproveitei e já forrei o sofá. Eu achei até que combinou, tá vendo? Aí aqui tem as minhas almofadas. Essa capa de almofada eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Eu queria muito uma capa de abacaxi e eu achei essa no centro da cidade. Eu vou acrescentar mais almofadas, tá, gente? Nesse tema eu tô pra comprar de cacto, de costela de adão, mas ainda eu não achei. Tá? E só no centro da cidade, no Saara, que tem. Só que eu moro na Baixada e é complicado ficar indo lá. Mas eu vou tirar um dia pra ir, tá? No dia que eu comprei a do abacaxi foi lá no Saara. Eu não comprei mais porque eu estava desprevenida de grana. Eu fui lá pra resolver outras coisas, comprar material de maquiagem pra trabalhar. Então, tinha sobrado dinheirinho e eu comprei de abacaxi, já que eu estava querendo muito. Mas vou voltar lá pra comprar de cacto, de costela de adão, de flamingo, que eu quero encher aqui o meu sofá, tá bom? Aqui o meu puff. Eu tirei aquela estampa que tava. Ele tava forrado com uma estampa de flores azul. E eu achei que não estava combinando. Então, eu arranquei e deixei ele do jeito que eu comprei. Né? Do jeito que ele veio mesmo branco. Aí, aqui meu rec. Com essa suculenta, esse casal de passarinho. Essa suculenta é artificial, tá, gente? Aqui fica minha costela de MDF com as minhas plantinhas pra dar um charme. Aqui minha arca. E duas palavrinhas que não podem faltar, que é paz e Deus, né? O meu lá não pode faltar nem a presença de Deus, nem a paz. Porque um lá sem paz, né, gente? Só Jesus. Então, gente, é isso. Ah, aqui também eu coloquei essa plantinha pendurada. Achei que deu um charme. Aqui eu estou pra colocar algum outro quadro, alguma plantinha. Sabe aquele suporte que tem de corda? Então, eu estou pra colocar aqui. Já tem até um parafuso, tá? Uma coisa bem rústica. E é isso. Aqui fica meu tapete. Eu tô pra trocar esse tapete. Assim, gente, muita coisa ainda tem que fazer. Como eu falei pra vocês. Quero comprar mais almofadas, né, nesse tema. Tem meu abacaxi que quebrou de louça. Vocês que me acompanham sabem, eu fiquei muito triste, né? O meu abacaxi quebrou. Eu estou pra comprar outro. Pra colocar lá no aparador. Mas eu até fui no Amigão pra comprar. Mas tava tudo quebrado. Eu acho um absurdo eu pagar em alguma coisa quebrada, né, gente? Eu fui em dois amigões, duas lojas, um amigão diferente, de duas cidades diferentes. E quebrado. Dentro da caixa quebrado. Então, sim. Lá no centro da cidade eu vi, mas... Como eu falei pra vocês, eu não tava... É... Programada pra comprar essas coisas. Então, a próxima vez que eu for, eu vou preparada pra comprar itens de decoração. Tá? Então, eu vou mostrar aqui agora o quadro de louça. Eu mesma fiz esse desenho. Acho que eu tô virando uma artista, né, gente? Eu procurei fotos na internet de desenho de louça, tema tropical. Aí vi essa costela com a flor. Desenhei. E o flamingo, eu peguei o meu flamingo, né, tirei de molde e só pintei. Tá? Então, ficou aí... Eu achei que ficou bem legal. Eu queria ter feito isso no meu aniversário, mas eu não tive tempo no dia. Me enrolei, né? E ficou a mensagem que estava mesmo. Que era Deus ainda realiza sonhos, tá? E eu... Além de eu ter feito o desenho, né, ter escrito suma e tal, o que significa verão. Eu... Botei essa frase que eu sei que vocês gostam, né? Das frases que eu coloco no quadro de louça. Que diz... Farei do teu deserto um jardim. Deus. E é isso, né, gente? É... Eu não sei qual é o deserto que vocês estão enfrentando. Né? Qual é o que tem te atormentado. O que tem te angustiado. Eu sei qual é o meu deserto. Eu sei aquilo que eu preciso. Aquilo que eu estou te esperando em Deus. Tá? Então, eu queria profetizar na sua vida nessa sexta-feira. Né? Seja qual for o seu deserto, na vida sentimental, na área financeira. Algo que você está esperando. Seja familiar. Algum problema. Alguma situação. Que para os nossos olhos é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Então, creia somente que... O teu jardim vai chegar. O teu jardim vai florescer. Florescer, né? E o Senhor vai... Né? Fazer cessar essa tempestade. Esse deserto que você esteja enfrentando. Né, meus amores? Então... É isso. Quero compartilhar com vocês. Essa é minha humilde sala. Mas tudo feito com muito amor. Ah, gente. Queria falar sobre o piso. Esse piso dessa minha casa é antigo. Quem me acompanha sabe que essa casa não é minha. Essa casa é alugada. Né? Então, assim... Eu fiz esse revestimento na parede. Que não tinha. Então, por conta de umidade. Eu fiz esse revestimento. A proprietária ajudou a descontar. Deixou descontar o material do aluguel. Mas eu tive que pagar a mão de obra, né? Que é o mais caro. E... O piso do chão, gente. Teve uma menina que... Uma indivídua que veio aqui no meu canal. Não é inscrita. Sabe essas pessoas que caem de paraquedas. Não sabem da nossa história. Não sabem da nossa vida. Vai lá e comenta. E ela falou sobre o piso. Nossa, que piso antigo. Troque. Então, minha querida. Se você quiser me dar de presente. Né? O piso e a mão de obra. Eu aceito. Tá bom? Então, eu não respondi. Eu ignoro essas pessoas. Eu bloqueio. Bloqueei. Tá? Porque eu acho que isso é comentários que não edificam em nada. Deixa eu virar aqui pra falar com vocês. Eu acho que isso não é comentário que edifica em nada, né, gente? Então, assim. A pessoa vir comentar. Fazer um comentário desse. Ela é pobre de espírito. Né? A pessoa acendeu de um coração. Então, é isso. Claro que se eu tivesse condições, eu trocaria esse piso. Mesmo a casa não sendo minha. Porque eu acho assim, né? Porque a casa é arrugada que a gente vai deixar a casa ruim, né? Então, como eu fiz o revestimento da parede. Se eu tivesse condições, eu mudaria o chão. Eu botaria um brindex no meu banheiro. Porque aquela cortina de boxe, sabe? Me incomoda. Mas, enfim, gente. Pagar o lugar e fazer a obra é complicado, né? E eu não sei até quando eu vou ficar nessa casa. O ano está somente começando. Muitas coisas devem mudar na minha vida ainda esse ano. Não sei se vou ficar nessa casa por muito tempo. Então, é isso, né? A gente vai cuidando dentro das nossas possibilidades, né? Então, meus amores, é isso. Um beijo no coração. Eu sei que isso é a minoria, né? De pessoas que vêm aqui e quando comentam. As pessoas se incomodam com tudo, gente. Elas se incomodam com o piso da casa. Acho que isso é tão pequeno, né? Entendeu? Eu acho que tem tantas outras coisas pra eles se preocupar e ser feliz, né? Isso aí é só um detalhe. Pessoas que se incomodam com meus cílios, poxias. Pessoas que se incomodam com o meu jeito de falar, com a iluminação que não está boa, com a qualidade do vídeo. Você não é obrigada a me assistir e me seguir. Mas eu sei que aqui tem pessoas que gostam de me assistir, que tem um carinho enorme por mim, que torce por mim, sabe? Que sempre comentam, né? Toda semana comentam, não deixam de expressar o seu carinho por mim. Então, pra essas pessoas, todo o meu respeito, né? Por isso que eu estou aqui gravando. Eu poderia agora estar deitada, terminei uma faxina, né? Estou morrendo de dor na minha coluna, estou atacada da coluna. Poderia estar descansando, mas eu estou aqui porque eu tenho carinho pelas pessoas que têm carinho por mim, tá? Então é isso, meus amores. Um final de semana abençoadíssimo. Que Deus preencha o seu ser, sua alma e invada o seu lar com alegria, com paz e com provisão. Até o próximo vídeo.